Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Overtech Galera, o seguinte, vamos começar a jogatina aqui no Galaxy S23 com Free Fire Max E vamos mostrar as configurações aqui, gráfico, máximo alto, 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 tudo Tudo arrebentando aqui, vamos fazer uma partidinha aqui Vamos ver como vai sair gravando tela E aí E aí E aí E aí Sua batalha, seu estilo E aí 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 já, acho que vai vir dar para avançar é uma teoria galera o game é mais um serviço e tenta fazer com que o telefone não aqueça tanto mas acaba usando um framerate mais instável tal então resolvi deixar ele ligado e gravar a tela para vocês terem uma noção certo e aí 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 TRIPLE KILL E aí E aí E aí E aí O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Olha galera, o negócio é o seguinte, vocês estão vendo ali em cima no marcador, quer dizer, eu espero que no vídeo ou no gravatelo esteja aparecendo. Até o presente momento, o tamanho está em 39 graus, mas ele está dentro do meu carro. Minha mão esquerda aqui, da parte onde fica o chipset, câmera, está bem pintinho. Vamos lá, vamos lá! Oooo! Oh! E aí Não é um tiro, não é um tiro pai, corre Estou deixando bem o menu de gravação de alguém aqui na frente Rapaz, que desastre E agora, estou aturando o esquema aqui em cima Ah, não, é um tiro, corre, corre Não é um tiro, corre Não é um tiro E aí, não é um tiro E aí 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 Corre, 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 É, não sei nem com essa caixa de tela aqui, não é muito passada. Não, não sei nem com essa caixa de tela, não sei. saiu, foi pegou um xixi mais um aqui a parte acabou aqui o que é isso? Cadê o ultimo cara aqui? Cadê o ultimo cara aqui? Cadê o ultimo cara aqui? aqui com o termômetro pra gente ver como que tá a situação aqui. Galera, 39.4, certo? Então, é isso aí. Deixa eu ver se eu consigo habilitar a câmera aqui pra vocês. Deixa eu ver. Ah, show de bola, show de bola. Bom, é isso aí. Então, nesse primeiro testezinho aqui, o cabelo bem bagunçado, mas tudo bem, tá valendo. Esse primeiro teste aqui marcou 41 graus no perfizê, certo? Que é os dados que estão aqui do lado, que novamente eu espero que estejam aparecendo na gravação, e deu 39 no termômetro, certo? Então, é isso aí, galera. Se puder, deixa aquele like que ajuda demais, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, fui! Um grande abraço a todos.